O que é que a gente vai ocupar? Esse aqui a gente já tinha lido... Vou ficar no turno de uma atrição aí, mas faz parte, né? Com isso, eu vou levar mais efetivamente... Instrumento do Divino! O que vocês dois voltam para cá? Para proteger a cidade... Cinco turnos para conseguir a bagaça... Drogon-Blooded Shugunga... Drogon-Blooded Shugunga... Drogon-Blooded Shugunga... A Viário já está estável. já Ok, todo mundo que podia já foi mexido Então só passa Mano, a tia aqui, a mãe Ostank, ela praticamente pegou na Garold inteira Meu amigo Será que é por isso que eles não colocaram a Link Slave? Porque ela estava atropelando todo mundo Khaos, Dorsk Tá louco, ela arregaçou todo mundo ali Onde você está indo, doidão? Ixi Onde você está indo? Não, não, não é? Não. Não, não, mas não... E lembrei agora que lançou o filme do Flash digital sexta-feira Lá no HBO Max Depois eu vou lá assistir aquela desgraça Do meu universo DC falido Expectativa zero, mas já esperando uma bosta E o cara vai direto pro portão E a minha wing simplesmente parou de trabalhar Achei aqui com ela Ela parou de mandar o exército pra cima do village A parte mais difícil eu fiz Aí ela falou, tá bom, não precisa mais de mim E para aí de trabalhar então Maestria harmônica Yang O dragão celestial nos alcançará a glória Basta seguimos a sabedoria dele Dessa forma, com a alma e fulgor ardente Os soldados do imperador dragão jamais hesitarão Alcança de movimento em campanha mais 5% para personagens de Yang Taxa de reposição de baixas mais 5% para unidades de Yang Ok Lider de... For honor, not pain Servante dos dragões First among warriors Dá pra atacar aquele cara ali, felizmente E agora você ataca esse E a armada de czar caiu Vai ter seio na segunda jogo de estratégia? Aí sim Seria um bom momento pra Microsoft lançar a DLC do Age 4 Inclusive eu não achei nada de evento Sobre essa DLC Quick, nossa caminho está clara Enforce o dragão de vontade Eu só achei eles divulgando na Gamescom para jogar Age no Xbox O que é que nós possamos Celestial Ancestors Dragonblooded Shugunga Instrumento de... Ah, mais nunca que eles vão fazer um desconto agora nessa DLC Eu não posso deliciar isso Deve ser horrível jogar Eu vi o cara jogando no YouTube lá e não entendi nada Elements, grant safe passage Vou fazer o último marker que falta Vou fazer o último marker que falta O que é que é que eu faço O que é que é que é que é que é isso Serve de frente Ah, não duvido não O magistrado colocou uma facção diferente de uma anustria Catai parece que encaixa bem contra aquela área dessa área. É porque o objetivo dele envolve a Lustriga na campanha. É por isso que ele tá aqui. A gente começa no norte da Lustriga na campanha. Nosso objetivo é pegar as cidades-templo, locais importantes aqui da Lustriga pra canalizar os ventos de magia pra bússola de Catai. Esse é o objetivo da campanha dele. Só não foi pior isso aí, HB não sabe do que? Que teve uma gameplay de Diablo 4, que chamaram duas desenvolvedoras pra jogar. E elas morreram na dungeon mais fácil de jogar. Alguma coisa assim. O bagulho foi vergonhoso. A galera que fez o jogo mal sabe jogar o bagulho. Se você jogar na internet você vai achar. É a coisa mais patética do mundo a gameplay. E pra não morrer o Diablo você aperta dois botões. Dependendo do que a gente tá jogando. Eu queria mais nível. Eu quero saber só se for a campanha dos Abássaros e dos Otomanos. Eu já tô bem feliz. Assim, eu entendo totalmente a Microsoft cobrar por uma DLC de uma campanha nova. Porque... Do jeito que a campanha de Diablo 4 é bem feita, realmente dá um trabalhão pra fazer aquilo ali. Só o trabalho de pesquisa, trabalho de campo de ir lá no lugar, filmar, montar animações sim. É muito trabalho, né? Mas a imersão é maravilhosa. Então, eu entendo eles cobraram a DLC por isso. Eu até comentei no post deles lá. Espero que seja uma nova campanha. Porque as campanhas são o melhor guia turístico da Europa. Sim, então. Vou fazer uns vídeos lá de história. Mano, é muito bom. É muito bom. Vale muito o preço de DLC aquilo ali. Não, não tem nada ainda. Nem preço, nem nada sobre. Só foto. Nada, nada, nada. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. O que é isso aqui, achei que não da pra defender o portão não, velho. Vou ter que bregar o portão, infelizmente. Eles são rebeldes. Mas agora eu vou mandar 100 exércitos para a cidade do village Estratagemas de Flanqueamentos. Lanceiros de Jade e Katai conseguem encurralar os inimigos nos caminhos mais estreitos, pois ostentam um preparo rigoroso e montam em corsets de destreza ímpar. Atributo Flanqueamento Devastador para a Unidade de Lanceiros de Jade Mestre dos Meteores de Windes Talvez os seus serviços vão recrutar três caras aqui que vai demorar um tempinho e é o tempo de conseguir o mar Tei Command! O印 do Imperador O Makes of the Donkey Priest As soldados de Dragão, marcha Windshaker, Lord Shugungun reportando O que é isso? O que é isso? Isso beneficia o Império General O que é isso? O que é isso? Investir no futuro O que é isso? 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 Qual a facção do caos que odeia mais enfrentar? Tzint Muito projétil mágico De fogo Barreira Dano altíssimo de projétil DRAGON! DRAGONS, DRAGONS! A fronte espera! A fronte espera! A fronte espera! DRAGONS! Mestre da província! Percebe-se na minha ordem! Não pense nem mesmo! Não nos abençoem! A fronte espera! 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 Ele está indo para o level 3 Ele está indo para o lado E acabou o dinheirinho. A Bretura está na estalha? Certamente. Meu Deus, ela pegou Sardose e pegou Atilena. Gente... Nobulborn. Espino! Espino! Rapazes! Guardiã da Fênix. Sim! Espino! 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 Desculpe, tenho caligrafia para praticar Desculpe, tenho caligrafia Ou assim Nossa, o carro está descendo com tudo aqui Não tem nada Você tem uma garrafia Você tem uma garrafia Você tem um pouco de desculpe Você tem um pouco de desculpe Virotes de Jades. Projetos perfurarão até mesmo o aço mais robusto, pois suas pontas foram reforçadas com os fragmentos da pedra preferida do Gagão Celestial. Dando perfurante de projetos mais 15% para bestas do Gagão Celestial. Dois turnos para o negócio ficar pronto. Será que tem alguma skin do Jack Chan para a Katai? Cara, não tem pro Jack Chan. Eu não sei agora. Eu tô na doce do Jack Chan japonês ou chinês. Na dúvida eu voo por variação em silêncio. Ah, é por causa dessa mente malagorada que ela não tá dando nada. Ela realmente não dá nada. Ah, o Gagão de Biquíni já tem na primeira semana do Warhammer 3. A comunidade é muito tarada, não é? De qualquer jeito. Qualquer jogo. O que é isso? O que é isso? O primeiro mod de todo jogo de PC que lança é o CDA como personagem jogável, então lança o Resident Evil 4 e o CDA já está lá de jogável, aí depois que lança o mod do CDA jogável, aí vem outro mod de semi-nude, roupa de biquíni, roupa de não sei o que, aí depois vem a camisa do Flamengo, aí depois vem a camisa do Corinthians, aí vai assim mano. Já é a regra da internet já É bom ver você, muito mudou. Sim, 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 sim. 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 O que é isso? 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 Fique vigilante, evitem o embusão Atenção! Um ótimo dia, mas deixe-nos evitem o hubris Uma adição valente ao meu arsenal Celestial General Ancestors, gui-nos! General Eu vou ser obediente Devemos sermos Descente da glória celeste Devemos sermos Devemos sermos Devemos sermos Um NPC, Matheus. Você não pode fazer nada Se não está na sessão, não pode fazer teste E eles que se virem Que vai chegar Os jogos de Xanxi não tem mor pudding aqui O que vai chegar lá? O que vai chegar lá? O que vai chegar? Aí sai da caverna, encontra 5 diabinhos e fica em choque. Muito bom, velho. Ah, eu fiquei brava com o jogo do metagame dele, velho. É a pior coisa de RPG, cara, metagame. Principalmente quando você tá tentando ensinar a outra pessoa a jogar, velho. É, foi o karma, velho. O cara tentou amarrar as bombas, tirou falha crítica. É, foi o karma, velho. O cara tentou amarrar as bombas, tirou falha crítica. Viu que ia dar merda, chorou pra caralho, até o cara não usar skill pra ele. Que obviamente vai tá game fazer isso, né? E aí depois o karma na hora já age de novo e vai dar uma troféria crítica pra ele. E aí E aí E aí E aí Ah, pode colocar bem mais logo, tá de boa. Agora vamos começar a ver os homelagartes. Graça da Imperatriz Dragão. Grandes feitos de arquearia notórias, proezas de subterfúgio e ilustres atos de caridade. Assim compensa-se a graça abençoada do Dragão Lunar. Bônus contra o que faltaria mais 6 para homens corvos de ônibus. Isso é bom, hein? A vós cuidam. O quê? O povo relata ter avistado figuras tremeluzentes em seus lares, cantarolando em vozes familiares. Uma mulher está certa de que viu os rostos de suas avós falecidas. Os espíritos antepassados, se foi isso mesmo, desapareceram antes que a veracidade da história pudesse ser confirmada. De toda forma, a Terra entrou em harmonia com a partida deles. Hã? Ah, foi que vem. Master dos meteoros. Minha mãe entrou no quarto e viu na cara e na tela do PC e perdão. Que diabo é isso? Mano, não sabia nem por onde começar. É melhor nem tentar explicar, né? Se tentar explicar é pior. I will oversee the supply chain. Death by my hand. The heavier the chain, the easier to kneel. And here, to all assign the rotas. To all assigns to the power chain. Boxe província é pequeno, né? Fica todos os negócios pertinho aqui. Mas isso já está embaçado, velho. Mano, eu vou ter que atacar, né? Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Bom, então vocês todos aqui vão pegar os coracos seguros. Você vai derrubar pra mim os bichos das máquinas dos deuses. Vocês vão ficar tirando a guarda do templo. Se eu morrer aqui, me fodeu aí. Eu vou ficar aqui. Ao menos vou tentar machucar o exército para o Iwan Bouldo atacar depois. Ao menos vou tentar machucar o exército para o Iwan Bouldo atacar. Cada um de vocês atira num croc segur. Não tem dando perfurante. A situação acaba de ficar mais tensa e dramática agora. Vamos lá. Minha mente está pronta. YOLO! Faltar como um! Harmonia! Para a Katery! Abre os roxigores! Abre os roxigores! Não tem medo, é chapa! Crane Gunners! Abre os roxigores! Abre os roxigores! Sorrida! O mero que ela perde! Abre os roxigores! Abre os roxigores! Abre as roxigores e os roxigores! Bedo de os roxigores! Abre o Rafael! O que é o que é? Abre o Rafael! Abre a um roxigues! Abre o Rafael! Vig чер o outro! E aí tem mais uma dessas? Mais um pouquinho pro lado e pegava a Guarda do Tec. A gente volta a dar atenção pros Crocs segurando que ele vai estar embaçado a correr aqui, eu acho. Soltou um Tec pra correr. Confia, confia, só calma que quando termina. A gente tá prestes a terminar. Os balãozinhos até que estão ajudando bastante aqui enquanto eles enfrentariam. O dano pode não parecer alto, mas eles atrapalham pra cair a dano dos caras. Mas tem esse negócio também que diminuindo a chance de bloquear projétil. Tem que derrubar o Spinosaur ali agora. Tem que derrubar o Spinosaur. Tem que derrubar, tá, tá. E aí tem que derrubar. A verdade a gente derrubou essa aqui, porque ele tá quase morrendo. Tô gripado, velho, faz uns dias já, tá foda, mas eu tô melhorando, velho, aí ó, todos aqueles que duvidaram aí, tomam aí na cara de vocês, apenas, tô duvidando meus balãozinhos de passeio aqui, velho, falei pra confiar no exército do Zen, velho, aí ó, eles saquem eles saqueiam pra deixar na cidade, faz sentido, velho, aí ó, os caras de Kataik botaram o nome pra facção Zang e pra eles os caras que tão saqueando, faz sentido, velho, eu tenho que marchar é, então, se não morrer, você mata o inimigo, né, velho, se o inimigo morreu, você ganha, tão fácil 5.000 de dano causado, 3.900, tá bom demais, né, mas essa batalha aqui quase não tinha projetos, então os balão conseguem ficar tirando de boa, o balão ele é uma péssima unidade pra tancar, mas se não tem nada pra atacar ele, ele é um excelente suporte Boa! Tá, vamos pegar a reposição aqui Não foi o suficiente pra matar eles ainda, mas pelo menos tá todo mundo aqui Não foi esse aqui, operações de linha de suprimentos, cara, é ser de comida, balas ou flecha, é tão letal quanto qualquer espada, mano, atenção menos 15% pro exército, desgaste menos 20% pra qualquer tipo de desgaste e munição mais 20% pro exército E melhorar meus balãozinhos, né, velho Balãozinho sem melhorar já fez estrago Tinha dado 4 notificações de ataque, mas eu só vi 3 exército Acho que eu esqueci mesmo, Matheus, mas pega ela de acordo com o caderninho lá e me explica pelo valor que tava por PM lá Tira lá, por favor Tem no caderninho anotado do lagão, da iniciativa, quanto que eles estavam gastando, acho que foi 4 usos Acho que cada uso era 4 PM, então 16 PM ao todo, alguma coisa assim Não, pô, mas tá lá na sessão o caderninho Então você tá vendo a minha live, você tá vendo o caderninho Tá lá na sessão o caderninho Ok, agora aqui Vamos cercar a Fortaleza Vermelha Aí vamos trazer Você até aqui 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 Shenyang mostra o caminho Toda a galera de Katai tá aqui Eu pedo sua cabeça E ainda assim é muitas baixas se eu lutar Todos esses exércitos, muitas baixas Deve ser mesmo Vamos lutar pra ver essas muitas baixas A nossa reforça vai vir tudo daqui Vou mudar pra vir pra cá Vai demorar mais pra chegar Mas não tem problema Esse exército aqui é o exército De ficar dando tirambaço A parte boa é que mesmo você não Não tem um exército De facção de Tzint A guarnição é caos normal Então não tem projétil Temos balão pra fazer a festa Então ganhões a vontade Uma foi, próxima Tô de mais uma Saraivada Uma Saraivada Tô de mais uma Saraivada E foi também Boa A gente vai quebrar uma sessão na muralha Deve quebrar uma sessão na Saraivada Deve quebrar um time na Saraivada Só também Mas estão acertando a árvore Foda Era pra ter quebrado agora Mas graças à árvore E heroína Salva todo mundo Quebrou Deixa eu aproximar Essa galera aqui Balão já tá indo na frente Deixa eu aproximar Onde está a minha mãe? Onde está o meu aniversário? Canons! Defendentes de catares! Toma o seu posicionamento! A CIDADE NO BRASIL 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 Só tento! É muita bala! É muito bom! O que é isso? Colocar esse aqui pra provocar eles pra virem pra cá, já que eles iam atirar de longe, aí quando eles iam pra cá os bakamars terminam de matar. Aí os camponeses ficam aqui na frente pra bloquearem eles subir a muralha e não pegar esses atiradores grossos. O que você acha? Crap. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Os campones estão aqui. Os campones choram nesse momento, e não conseguem colocar os campones na muralha sem morte. É exatamente a mesma unidade que os campones. Mas o dos esquerdos não sobe na muralha Nossa senhora! Cara, é lindo! É lindo! Apenas Apreciem Apreciem as mulheres sendo deletadas Apreciem as mulheres Apreciem as mulheres Apreciem Apreciem os inimigos Apreciem os batalhos Vou aproveitar os batalhos Muitos Apenas a informação Você está aqui Nunca conquista Entendeu. Mente em ordem E a partir Apenas a unidade E aí, E aí, E aí! General Celestial! Maneve! O que é o seu? Você desaparece! Apenas, a energia! ... como a a Árbita! A energia! A energia e a energia! A energia! A energia! Eu merei um apelo e acima! O balãozinho vai pra frente. Vai ser que eu não teste minha mira, né? Vamos testar minha mira se tá ruim. Talvez eu acertar o balão lá, mas beleza. Bixi, péssimo. Péssimo. Calma, calma. Primeiro é pra crescer, né? Primeiro é pra crescer. Calma, ela tá recarregando. Segura. Para de dançar, boi. Pim, vai. Voltou. Certinho. Vou lançar um pouquinho mais aqui. E o jogo dando derrota, né? Mas vai dar vitória acirrada pelo total de munição que a gente tá gastando. Com certeza. 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 O que é isso? Olha o Totózinho motivado! Humilhação total! As espinhas não rompem! Não vai ter mais nenhum ataque na muralha por um bom tempo! Esse ponto está... resolvido! E acabou o dinheiro, hein? Eu governi no dia do Imperador! Senhor Magistrate! Vamos colocar aqui... Embufar os projetos de novo... Olha, se eu pegasse aqui antes daquela batalha, ele ia estar tirando 10% mais rápido! Imagina! Imagina! O que é isso? O que é isso? É isso? 10 mil aves que avançaram contra a força australiana! Hã? Como assim, velho? Teve isso mesmo? Ah não, vou ter que pesquisar agora! Não é possível que teve isso! Cara, teve mesmo, velho! Uma operação militar... Peraí que eu acho que fechou mais uma vez pra vacina! Uma operação militar para a gestão da vida selvagem incômoda, impredida na Austrália no final de 1932, a fim de intervir numa preocupação pública em relação ao número de EMUS que estaria crescendo descontroladamente no distrito de Campion, na Austrália Ocidental. As tentativas falhas para deter a população de EMUS, a maior nave nativa da Austrália, levaram a utilização de soldados armados com metralhadoras Lewis, levando a mídia a adotar o nome de Guerra dos EMUS. Gente, que isso, velho! Esse cara é real! O UFO fez uma guerra contra a pássaro! Foda-se! Primeira guerra contra o Tzint registrada! Nem fuderam! E teve várias tentativas! Ah não! Não! Primeira tentativa! Segunda tentativa! Teve duas tentativas! Nem fuderam isso é real, mano! Cara, tem registro disso? Eu preciso ver vídeos! Em 2 de novembro, a tropa viajou a Campion, onde os 50 EMUS foram avistados. Como as aves estavam além do alcance das metralhadoras, os lavradores locais tentaram guiar os EMUS para uma emboscada. Vano! Mas as aves se dispersaram em grupos pequenos e correram suficientemente para ser difícil de acertá-los. Ainda assim, enquanto a primeira sala de tiros foi ineficiente devido ao alcance, a segunda rodada pôde matar algumas aves. Meu Deus do céu, velho! Não é possível, velho! Só a Austrália, né? Somente a Austrália! Caralho, velho! Caralho, velho! Eles estão... Eles são coletivos! Sou trabalhadores por um bom motivo! Lente de iluminarca, essa lente foi feita e encantada por acolhidos da academia da luz em Ochtdorf, fraca contra dano de fogo, menos 40% para exércitos inimigos da região local. Já sabemos para quem vai esse item, né? Qual que é o exército que literalmente está dando dano de fogo? Obedeus é todos os lindos. Governador e Executores. Eu posso visualizá-lo. Talvez um dado de fogo. O canhão é esse tanto não, mas o outro lhe dá. Vem me refuse Café's call. Soldados, take up positions. Wherever Café me conhece, Nossos ancestros lamento por você. Aqui não vai ter nada para vocês fazerem agora. Realmente é só passar o turno e ser feliz. Esse lugar aqui é sinistro, não é isso? Caracus. Bom para colocar um RPG. Agora vai ser basicamente eu gerenciando minhas cidades por 4 turnos. Esperando construir o último Marco. Bom, vou terminar o último ritual. O Marco já está construído. E aí O Marco Já é materno. Maravil Prazer. Tchau, tchau. Não sobrou dinheiro pra mandar caravana, né? Vai o Bintlin. Bintlin você vai até Maremburgo. Simbora. 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 Deixa eu acelerar aqui, porque agora não tem nada que vai me impactar diretamente das facções. meus arredores estão muito de boa e muito pacificados mistura de pólvora quando a pólvora contém as letais pedras dimensionais cortesia dos ardilosos alquimistas da casa dos segredos a produção do foguete e da chuva ardente passa a custar uma fração do preço original custo de recrutamento menos 25% para a unidade de foguete de chuva ardente e nível de recruta mais 3 para foguete de chuva ardente a bússola eu achei que tinha liberado já o negócio do operador de cagão guarda-se do Wuxing inclusive o Ambo vamos tirar esse cara aqui e pega essa bússola aqui ela vai ajudar nas suas magias aí pode tirar essa artilheria também que ele não vai usar a gente vai pegar no lugar onde você estiver na terra-cota e aí você vai tirar esse longman você vai tirar esse cara aqui e vai pegar mais dois homem-corvo você vai tirar esse cara aqui e aí estabilis a safe room for my counsel Bom, a viária já está totalmente estável em questão de corrupção, tranquilinha aqui, dá para morar de boa já. Bom, vamos lá. E foi, 3 turnos. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. 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 O que é isso? Ok Posso mandar mais de uma caravana? Já não, né? O que é isso? 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 Essa repouso é muito bem-vinda O que é Imperatriz Lunar? A Imperatriz Lunar está vivo A Imperatriz Lunar está vivo Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Comandante da grande cidade, quais troupes teriam as melhores em mim? Eu quero pegar um Leão de Azevich também, né, a gente tem que ir full trajado de mod, ou mod não, full trajado da DLC, pra batalha final, né, então Leão de Azevich, tira esse cara aqui também, aí falta o tambor Não, só de A30, mas eu tô deixando tudo pronto, né, também tá a velocidade dos balão aqui Mesmo agora, aprendemos Humildade em todas as coisas Deixa tudo no esquema Humildade em todas as coisas Não, acho que o próximo dragão que eles forem lançar provavelmente vai ser o de fogo ou a dos mares, velho Não, acho que o próximo dragão que eles forem lançar provavelmente vai ser o de fogo ou a dos mares, velho Porque aí eles transformaram até a capital dela em cidade grande, antes não era Então é tudo dentro de Katai A mesma que eles deram a louca, igual aconteceu com a Manhã os Tanques, né, jogaram lá por nenhum motivo Não, 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 não Desculpa Máginhas peut-D fluctuations Ah 파io Fique Ok Agora para isso aqui. Até que enfim o riton ao final. Vamos expandir os limites da grande bússola a níveis de citoria com os ventos elementais, jamais atingidos antes. Katai receberá benefícios sem fim. Não tô vendo aqui que baixa a recompensa do benefício sem fim não, mas beleza. Porém, como esperado, o Dom de Lagarto protesto em fúria, declarando que Tais e Ritos são uma ofensa aos ancestrais ao grande plano. A intermissão deles é garantida, mas um dragão não se curva perante meros répteis. O Imperador Celestial enfrentará os Géridos com ardor em batalha. Coloquem o fim na intervenção tola deles, pois nada deve interferir com a conclusão dos rituais. Cara, assim, faz sentido eu batalhecer aqui no Reino do Caos porque as cidades importantes ficam tudo nesse lado do mapa. Mas depois que eu peguei a lustra inteira, os homens lagartos conseguiram chegar aqui ainda? É estranho. Parece que eu vou pegar o homens lagartos. Hum, eu não posso usar a batalha final ainda, infelizmente. Quase tudo pronto aqui. Eu queria pegar a besta do dragão celestial, mas... Não tem nem onde pegar. Só se eu demolir aqui em Shang-Yu uma crescimento aqui. Que agora não vai precisar mais mesmo, né? Ou aqui também, que tá level 5. Boa, até o dia 30. Eu acho que dá tempo de acabar a outra campanha, hein? Talvez. Quem que vocês preferem agora, galera da live? Que eu jogue. Vamos lá. Bom, então eu vou passar o turno aqui e depois a gente só volta a jogar essa campanha quando eu puder mostrar a batalha final, porque vai sentir que continuar. Mas era uma campanha bem divertida, eu gostei bastante de jogar aqui em Mambu, eu gosto de jogar Ticatai. Vixe, metade que é Tic-Slam, metade que é Tic-Int, não sei, gente. Faz uma pull aí, Matheus, faz uma pull, por favor. No chat. Acho que o meu chão crachou. Meu chão. Só tá muito louco. Aí, ó. Tem uma pull aí no chat, bota aí. Os caras, esse tem o Tzint da forma mais errada possível, aí é foda. Visão dos Growls. Os filhotes de árvores de guerra, sinapres, antes de chegarem a ardente maturidade, cumprem a função de olheiros, espalhando chamas inofensivas ao redor dos alvos dos atiradores Growls. Alcanço mais 10% para atiradores Growls, dando para o fundo de projetos mais 10% para unidades de atiradores Growls. Vamos salvar aqui. E...